Porque em 2018 você auxiliou na campanha do Bolsonaro, né? No segundo turno, sim. Isso. Você acha que isso aí, essa troca de lado no meio do governo que você fez de ser apoio e depois ser contra ao Bolsonaro, você acha que foi esse tapinha nas rodas de falar, meu, tá uma merda? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso? Foi no primeiro ano de governo que eu comecei a falar, olha, tá muito lento a tramitação de reforma, tá faltando foco. Você acha que isso não te deu uma vista do povo que votava no Bolsonaro uma aura ruim? Deu, com certeza. Mas agora, o meu compromisso no meu mandato é fazer o que eu acho certo, que eu acredito, independentemente do que as pessoas vão pensar de mim. Eu acho que isso aí é uma coisa que falta nos deputados. A maior parte dos deputados vai na onda ou do governo ou da opinião pública. Ah, se a maior parte das pessoas concorda com isso, eu vou nesse lado. Se a maior parte não vai, eu não vou. Eu não, eu tava, antes mesmo de ter um mandato, eu tava defendendo a reforma da Previdência, quando 95% da população era contra a reforma da Previdência. Quando o próprio Bolsonaro dava discurso falando que não tinha déficit, falando que não precisava fazer, que era uma maldade com o povo nordestino. E depois, uma vez ele no governo, ele sabia que tinha que fazer. E foi lá, ia contra agosto e atrapalhando muito durante o processo. Ainda assim, a gente foi lá e conseguiu fazer. Mas quando teve um discurso dele falando, puta, se eu não precisasse fazer, eu não faria, né? Se eu pudesse, eu não faria reforma da Previdência. Isso, obviamente, atrapalhou a tramitação. Eu fui lá e falei pra ele, pô, você tá falando merda, você tá atrapalhando a tramitação do seu próprio governo. E aí, ele se incomodava. Qualquer crítica, qualquer... Por mais que fosse uma crítica pra ajudar, uma crítica construtiva, ele não aceitava. Ele achava que você tava contra, que você era um inimigo, que você era um traidor. E aí, a partir dessa postura dele, e a partir de vários acordos que ele foi fazendo, e de várias contradições que ele foi tendo, por exemplo, uma das principais pautas que elegeu Bolsonaro, que fez com que eu votasse no Bolsonaro, foi o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, né? Colocar limites no Supremo Tribunal Federal. Beleza. Em 2019, a gente aprovou um projeto, que foi o 2-1-2-1 de 2019, que foi um projeto pra limitar o poder dos ministros do Supremo de concederem liminares. Se ele concede uma liminar, em seis meses, no máximo, ele precisa submeter aquela liminar pros seus colegas, pros outros ministros decidirem. Porque hoje, o ministro fica cinco, dez anos sentado em cima de uma liminar, e fica aquela decisão tomada, e o cara é Deus, e ninguém mexe naquela decisão dele, né? E a gente, finalmente, fez com que o Congresso tivesse coragem de aprovar um projeto desse. O Bolsonaro, como o Flávio tava enrolado com o COAF, e precisava do Toffoli pra suspender as investigações envolvendo o COAF, foi lá e, a pedido do Toffoli, vetou o projeto. Aí foi uma grande decepção. Cada pauta que ele disse na campanha que ia defender, e ao longo do mandato ele foi traindo, eu fui denunciando. Não porque eu mudei, mas porque o Bolsonaro mudou. Porque ele dizia que a primeira coisa que ele ia fazer quando chegasse na presidência da República era mandar o projeto de fim de reeleição. Chegou no final, tentou se reeleger e nunca mandou o projeto. Ele falou que ia nomear um cara da Lava Jato pra ser Procurador-Geral da República e continuar esse trabalho. Nomeou um cara anti-Lava Jato, que destruiu a Lava Jato, que foi Augusto Aras. Então, o cara que disse que ia combater a criminalidade, que ia ser duro com os criminosos, e que no final das contas sancionou uma emenda do Marcelo Freixo pra criar o juiz de garantias. Que, pô, uma coisa que nem o PT fez foi dividir a instrução, foi dividir o julgamento de processos criminais num juiz de garantias que não conhece nada da investigação, que não conduziu nada da investigação, pra um outro juiz que conduz só a investigação, mas depois não julga o caso que ele mesmo coordenou a investigação. Então, de cada traição dessas, de cada contradição dessas, eu fui denunciando, eu fui apontando, e me tornei de oposição por causa disso. Você avisou há tempos que o bolsopetismo traria o PT de volta. Será que a direita vai aprender com os erros nesses quatro anos? Eu, assim, eu espero que a direita tenha aprendido que não dá pra você passar pano pros problemas só porque o sujeito é de direita, que você precisa criticar pro sujeito mudar de atitude, e mudando de atitude, ter condição de vencer a eleição. O Bolsonaro, ele poderia ter feito com que a direita entrasse num ciclo de pelo menos uns 16 anos no poder. Era simples, era fazer um governo mediano, era fazer um governo ok, era não brigar com vacina, era não tentar destruir qualquer um que fizesse qualquer crítica e chamar de inimigo, era, assim, promover uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Não precisava ser uma reforma muito profunda, uma reforma que só simplificasse, não precisava nem ter diminuição de imposto. Só simplificação, só unificação de imposto, ele já conseguiria aprovar. Reforma administrativa também não precisava ser muito profunda, se ele fizesse só o básico, a gente conseguiria ter um ciclo, ter um governo razoável, ele poderia ter vencido as eleições, a gente poderia ter um ciclo de 16 anos de direita no poder. Mas, a direita, mais radical, bolsonarista, preferiu passar pano pra todos os erros do Bolsonaro, esquecer que ele sancionou juiz de garantias, esquecer que ele nomeou um pediço pra PGR, esquecer que ele nomeou um ministro pro Supremo, que deixou o Lula disputar a eleição. Lula só disputou a eleição, porque o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes pro Supremo, que afrouxou a lei de ficha limpa, e que deixou o Lula disputar a eleição. Se não fosse o ministro indicado pelo Bolsonaro, o Lula sequer poderia ter disputado a eleição. E o próprio Eduardo Bolsonaro admite, politicamente foi melhor pra gente, era melhor pra gente na época, ele admitiu, hoje eu tenho certeza que a opinião dele é diferente, mas, era melhor pra gente ter o Lula solto, do que o Lula preso. O Eduardo Bolsonaro falou isso no discurso da Câmara dos Deputados. E o próprio Bolsonaro falou quando o Cássio Nunes deu esse voto, se for pra soltar, solta. Então, a direita passou pano pra todos esses erros, e agora a gente tá pagando esse preço. Agora nós precisamos reconstruir uma candidatura verdadeiramente liberal, conservadora, de direita pra 2026, pra fazer frente ao PT, e pra que o PT nunca volte, pra gente sepultar de vez a possibilidade do PT voltar ao poder no voto, e tendo um governo... Você acha que é possível? Eu acho que é possível, cara. Fazendo um governo que mostre, de fato, o que é uma gestão de direita, o que é uma gestão verdadeiramente liberal, colhendo os frutos de um crescimento econômico, e colhendo os frutos de um crescimento social, de um governo verdadeiramente liberal, conservador, eu acho que dá sim, pra sepultar, pelo menos, a volta de um governo de esquerda radical, como o PT. Agora, a volta de uma esquerda mais moderada, de uma mais centro-esquerda, isso eu acho inevitável, porque a política é cíclica, e que o poder é um pêndulo que vai indo de lá pra cá. Tem que ser democrático, né? É, e tem que ser democrático. Não dá pra instaurar a mesma ideologia pra sempre. Mas dá pra você, pelo menos, evitar que os mais radicais tomem o poder de novo. Não dá pra instaurar a mesma ideologia que vai indo de novo. Não dá pra instaurar a mesma ideologia que vai indo de novo. Não dá pra instaurar a mesma ideologia que vai indo de novo.